Que bom que você chegou e já chega comentando, você tem coragem de ir na farmácia e pedir o azulzinho? Eita que é polêmica, não vale mentir não! E hoje eu vou te passar uma dica num pulo, um remédio, não é um remédio, mas é um remédio 100% natural pra você dar aquela forcinha na hora de namorar Ó, não que você esteja precisando, mas é sempre bom, viu? Ó, fica atento que você vai gostar e muito, vambora lá? Primeira coisa que você vai fazer é separar uma xícara de chá de leite Vamos colocar aqui na nossa panelinha Agora você vai pegar um dente de alho pequeno, ó, vai picar rústico assim mesmo, ó Colocar aqui dentro do leite E você também vai colocar uma colherzinha de café de maca peruana A maca peruana também é maravilhosa pra aumentar o seu desempenho e também é um ótimo estimulante E não é só pra Viagra caseiro que serve não, viu gente? Serve pra outras coisas Se você quiser, deixa aí um comentário que eu mostro pra vocês depois Ó, vamos colocar aqui no fogo No fogo baixo E você vai deixar por uns 2, 3 minutinhos Na hora que você vê que começou a querer ferver Você desliga Enquanto o meu leite tá aqui no fogo A gente vai precisar de uma banana Se no lugar da banana você quiser substituir Pode ser abacate ou morango também Que é maravilhoso pra aumentar a produção de testosterona, ó Vamos cascar a nossa banana E vamos amassar ela bem amassadinha Ó, meu leite começou a fazer essas bolinhas no cantinho Tá na hora da gente desligar o fogo E deixa aqui descansando Vou passar essa banana aqui, gente, ó Pra essa outra com buquinha Pra ficar mais fácil pro próximo passo Vou colocar agora, ó Uma colher de sopa bem caprichada de mel Agora a gente vai colocar aqui, ó Uma colherzinha de café bem caprichada De café solúvel Pode ser de qualquer marca, tá, gente? Mas tem que ser o solúvel O café tradicional não vai dar muito certo não, hein? Ó, vamos dar uma misturadinha Prontinho, ó Misturou bem, misturadinho Agora a gente vai acrescentar o nosso leite, né? Cuidado pra você não pegar o dente de alho Deixa ele lá na panela Ele foi só pra ferver junto, viu? Precisa acrescentar ele aqui não, ó Agora você mistura bem misturadinho aqui, ó Por uns 2, 3 minutinhos Até o mel e o café solúvel Dá uma boa derretida aqui junto Tava aqui misturando e pensando Você conhece algum outro ingrediente que seja assim, gente? Mais ou menos assim 100% natural Que seja bom pra essas coisas? Deixa aí um comentário pra mim Ó, misturei até diluir tudinho Vou pegar uma caneca bonitinha e colocar aqui dentro O melhor horário pra você tomar é 30, 40 minutinhos antes de você ir pra cama, viu? Juro pra vocês Você nunca vai sentir o gosto do alho Sabe o que fica parecendo? Como é que chama aquele negócio? Tipo um caputino Mas não é um caputino Vocês tem que fazer, gente Não faz ele só pra essas coisas, não Faz que é gostosinho demais Nó que você fizer Você tomar Você volta aqui e me conta o gosto que tem Que fugiu da minha cabeça agora o nome do trem, tá? Ó, beijão pra todo mundo Até o nosso próximo vídeo Gostou da dica? Não esquece de dar o like Ah, depois que acabar aqui o vídeo Você clica lá nos shorts E assiste os shorts também Viu? Tchau